Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, ai meu Deus, cara, o futebol pernambucano é muito animado, é muita resenha, cara. Todo dia tem um negocinho diferente, todo dia tem uma frase diferente, uma colocação diferente. Ontem mesmo eu trouxe um vídeo falando pra vocês do Aderval Barros, que é o meu chefe lá no jogo certo, né cara. E lá ele fez um comentário sobre que era ruim pro futebol pernambucano se o esporte estivesse na Série A, porque os outros clubes, pros outros clubes era ruim, né, por conta da disparidade. Ele fez um vídeo falando sobre isso, se você não assistiu, vou deixar neste card aqui pra você assistir. Tá muito legal, tem o corte, tô explicando direitinho. Só que o que é que acontece, nem se é isso ou é isso aqui, é um desses lados aqui que você tá vendo aqui. Mas o que é que acontece, cara? Ontem surgiu um outro debate no programa Jogo Certo, onde o meu chefe Aderval Barros, ele fez um debate lá sobre o esporte é o maior do Nordeste e eles cravaram que não, que não é. Mas eu vou mostrar pra vocês o contexto do que eles falaram que não, a gente vai debater sobre isso nesse vídeo. E eu vou estar falando também sobre o João Peglow nesse vídeo, porque o João Peglow, saiu vários jornais ontem, fizeram matéria sobre o João Peglow, falando que ele se sente cada vez melhor, né, que pode dar mais, lá ele, mas assim, de fato, o que é que o João Peglow tá agregando pro esporte nesse momento? O que é que ele tá agregando de positivo? Eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo, só quero pedir pra você se inscrever, ativar o sininho e deixar o teu like, que a gente tá próximo de chegar à marca de 48 mil inscritos. Se você puder me ajudar, cara, eu vou ficar muito feliz. Se você achar que a gente merece a tua inscrição, te escreve, ativa o sininho e deixa o teu like também, que é a prova, que eu vejo que você tá gostando do vídeo, tá bom? E se você quer fazer tuas apostas esportivas, você pode fazer na PixBet, que é o maior e melhor site de apostas esportivas do Brasil. E já adianto uma novidade, meu querido, os jogos pan-americanos vão ser patrocinados pela PixBet aqui no Brasil em parceria com a Kazé TV, meu querido. Não é pouca coisa não, meu querido. Então, se você quer entrar numa empresa de credibilidade, fazer tuas apostas numa empresa de credibilidade, link na descrição, corre agora e faça o seu cadastro na PixBet. Bora lá, meu querido, sem perder muito tempo. Primeiro vamos falar sobre o João Pégel, inclusive a matéria do Pedro Maranhão no NE45. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra que você possa ler com calma, tá? Ele falou o seguinte, ó. Apesar das críticas, Pégel demonstra confiança em sua evolução no esporte. Me sinto cada vez melhor. Eu vou falar mais pra fazer sobre isso, mas eu não tô vendo isso. Contratado com o status de substituto de Luciano Juba, que fechou com o Bahia, o jovem atacante Pégel segue vivendo altos e baixos no esporte. Primeiro ponto aqui. Não tô vendo altos. Sinceramente, eu não tô vendo altos. A gente poderia colocar aqui baixo e médio. Alguns pontos médios, mas a maioria baixa ainda, tá? Ainda não é nem de longe que o esporte precisa ali no lado esquerdo do esporte, né? Apesar dos gols marcados contra o Cristiano e o Havaí, o atleta vem sendo muito criticado pela torcida devido à falta de intensidade em campo, além de gols perdidos, né? Em entrevista coletiva, detalhe, essa entrevista coletiva, tá? Pra ninguém falar que a gente não pergunta. É uma coletiva que é no próprio esporte. A própria comunicação faz perguntas, a gente não manda nada, enfim. É só o esporte que faz nesse caso aqui. E ele falou o seguinte, ó. Me sinto cada vez melhor. Sei que posso dar mais a cada partida, mas venho procurando isso com tranquilidade. Primeiro ponto aqui, irmão. Tranquilidade tem que ser pressa, irmão. Faltam oito partidas e o campeonato vai acabar. O campeonato vai acabar. Então, assim, tranquilidade, né? Com a confiança que o treinador e os companheiros estão me dando. Pude ajudar a equipe agora em mais um jogo diante do Havaí. E espero, com segunda-feira, ajudar novamente para que a gente saia com os três pontos e enfatizou, né? A gente fala o seguinte ainda, ó. Sobre o jogo contra a Ponte Preta. Vai ser um jogo difícil. Como são todos na Série B, a Ponte Preta vem para tentar vencer. A gente sabe disso. Mas a gente conta com o apoio da torcida. Enchendo a casa novamente. Não quero exceção de linguiça pra torcida ir pro jogo. A torcida vale de qualquer jeito, tá? Quero aproveitar a deixa aqui do Pégo e falar, ó. Até ontem, mais de 13 mil ingressos já foram vendidos. A área de sociais acabou. Então, possivelmente, segunda-feira, a gente vai ter uma ilha cheia novamente. Pulsando o Esporte Clube do Recife. Então, isso é um ponto positivo. Falando sobre o Pégo, cara, eu... Por que eu não critico tanto o Pégo, tá? Porque o Pégo é uma aposta. Ele é uma aposta. Quando ele chegou e foi colocado como contratado e tudo mais, eu fui o primeiro a falar, gente, o Pégo não é uma contratação, tá? O Pégo não é uma substituição do Juba. Ele é uma aposta. O Esporte pegou um jogador que nunca teve relevância no futebol profissional ainda. Na base, o homem era um leão. Destruía, fazia muito gol na seleção de base. Desde que ele subiu pro Inter profissional e também jogou no Atlético Goianiense, nunca foi o que se esperava. Então, assim, eu não vou chegar aqui pra criticar o Pégo, porque, de fato, não foi uma contratação substituição do Juba. Foi uma aposta que colocaram ali. Assim como o Negueba, que nem jogou ainda. Assim como o Natan, que nem jogou ainda. Inclusive, o Negueba, né? Foi contratado pra jogar algumas partidas. E pelo que eu tô vendo, não vai jogar nenhuma, né, irmão? Não vai jogar nenhuma, né? Porque o cara foi contratado só pra jogar até novembro. Em janeiro, se apresenta no Ceará. E até agora não teve oportunidade nenhuma. Então, assim, todos os jogadores são apostas, irmão. Então, não conte com o Pégo. Não conte. O que ele fizer, é louco. Ferre dois gols. Tá saindo no lucro até o momento. Mas ainda é um jogador que tá deixando muito a desejar. Eu torço pra, a partir de segunda-feira, ele se tornar um novo Pégo aí. Fazer muitos gols. Dar muitas assistências. Ser um jogador mais intenso. Acerta os dribles. Não fure, né, lances que tão na frente ali. Que um atacante não fura, né? Então, eu espero que ele seja um novo Pégo. Mas hoje, ele é uma aposta. Então, eu não vou criticar aqui o Pégo e pegar no pé do cara. Porque, de fato, o Sport não contratou um substituto pra ponta esquerda. Essa aqui é a verdade. Falando agora sobre o Aderval Barros e meu amigo The Best, o Marcel Júnior. Eles abriram um comentário no programa Jogo Certo, né? Foi aberto um comentário com um convidado lá. Perguntando se o Sport ainda era o maior do Nordeste. E o Aderval Barros deu a sua opinião, como sempre. Uma opinião que é muito polêmica, né? Porque tudo que ele fala acaba reverberando muito mais. Mas dá uma olhada aí no que ele falou. Vou voltar pra explicar. Agora, antes de mudar de pauta, né? Meus amigos... Outro filho da pauta é o filho da pauta. Meus amigos, antes de mudar de tema ou de pauta, os meus amigos do esporte vão ficar meio pé da vida comigo. Mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Pois não. Quem é o maior do Nordeste hoje? O maior do Nordeste hoje é o Fortaleza. Não. Eu tenho que concordar. Agora, em seguida, está o Bahia. Eu ainda coloco o Bahia à frente do esporte. Depois do esporte. Aí depois, sim. Mas o esporte vai passar de aula. Aí sim. Aí, aí... E o Bahia correndo o risco de cair. É. Mas está estruturado. Mas observe... Está estruturado. Aí eu acho que o esporte volta à competição. Desde que as ideias se profissionalizem. Aí o esporte tem uma história. O esporte, por exemplo, é o único nordestino campeão da Copa do Brasil. Fortaleza não tem. Ceará não tem. Bahia não tem. Mas eu estou fazendo a provocação. Não é pelo resultado em campo, nem pelo momento. Tá? É pela forma como o clube está estruturado hoje. Como o futebol... A história. O futebol do estado do Ceará está estruturado hoje. Meu raciocínio hoje é esse. Pois bem, meus queridos. Como vocês viram aí, né, cara? A opinião do Aderval Barros, por mais que você possa não concordar, mas é coerente. Porque assim, ele falou hoje. Hoje, o maior do Nordeste é o Fortaleza. Se a gente pegar, assim, historicamente, está longe. O Fortaleza está há anos luz. Agora, se a gente pegar a situação do momento, o futebol do momento, quem vem apresentando o melhor futebol do momento é o Fortaleza. Isso é indiscutível. Tanto que está aí, numa final de Sul-Americano, um torneio internacional. E passou com muitos méritos, né, destruindo o Corinthians. Nada mais, nada menos do que um dos maiores clubes do Brasil. Tá? Chegando com muita moral para essa final que passou no Uruguai, dia 28 de outubro. Então, assim, hoje o momento é do Fortaleza. Se a gente pegar o contexto histórico, aí não tem o que discutir. Mas tanto que ele deixou claro, né? Hoje, hoje o momento é do Fortaleza. Amanhã pode mudar, porque futebol é ciclo. Eu já venho falando isso. Para quem vinha falando que o Ceará, o Ceará agora é outra gestão também. Caiu para a Série B. Não vai conseguir voltar para a Série A esse ano novamente. Então, assim, é ciclo. São ciclos. Talvez o esporte, ele até falou. Talvez o esporte, nos próximos anos, possa voltar a esse posto de maior do Nordeste no momento. Historicamente, eu não estou discutindo. Estou discutindo no momento. E no momento, de verdade, o que a gente vê é que o Fortaleza está fazendo uma campanha sensacional. Tanto o Campeonato Brasileiro, quanto a Sul-Americana. Enfim. Mas eu quero ver a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Concorda, discorda com o que o Aderval Barros e o Márcio Júnior falaram? Deixa aqui nos comentários. Quero ver a tua opinião. E, é claro, qualquer outra informação eu volto. Trago tudo na íntegra. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.